Vambora! Rankedzinha no TTS! É muito amor, velho! Com os novos operadores que não podem ser banidos no servidor de testes, tá? Então a gente vai banir quem? No ataque? Mano, Jackal. Ah, eu sou Memo. Às vezes um cara fala que banir Jackal é medroso. Sou Memo. Sou Memo! Eu fico em Choke! Voidhead é da Holanda? Que eu saiba, Voidhead é da Holanda. Eu não sei, o Ayan é holandesa, porque o Oryx não é. Também não sei. Ó, o banir o Thatcher é uma boa, porque a gente tá na defesa, mas agora já era, hein? Vamos torcer pros caras banirem o Thatcher, mas eu acho que eles vão banir... Black Burr! Por que é que ele vai banir o Black Burr? Nossa, foi estranha. Decisões estranhas. Agora vamos ver quem eles vão banir na defesa. Nossa, esse ban machucou. O Valkyzinho vai fazer falta. Cara, por mim banimira, velho. Eu não vou nem clicar, mas esses caras não... Não eco. Eco em servidor gringo é mais chato. Melhor um medroso vivo do que um corajoso morto. Só ali, verdades. Não, velho. Eu vou fazer roaming aí, eu te identifico. O pior é que nem às vezes o roaming. Você tá ali paradinho na base, mirado num cantinho, aí o cara pega o seu passo. Não, você tá maluco. Full broken, Jacal. Full broken. A Yana é holandesa e o Oryx é jordaniano. Ele é da Jordânia. Ele é brabo. Eu não sabia, não. O Oryx é da Jordânia e a gente vê o Oryx. Segue o baile. Então, aquela coisa, né? Cara, eu vou meter uma câmera à prova de balas. Será que... Não, é uma boa. Pelo lugar que a gente pegou, a gente pegou lá em cima? É... Não, tá legal, tá legal. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Porque eu vou abrir as paredes com o Oryx, colocar essa câmera ali na região, tá ligado? Secure a área. Keep the bombs protected. Porque, ó, o que eu quero? Eu quero uma câmera que cubra os dois bombes. Pra cobrir os dois bombes. Deixa eu ver. Beleza, mano. Ó, bem em esquema. Deixa eu abrir aqui essa parede. Beleza, mano. Fizemos aquela ligação braba entre os bombes. Deixa eu ver se tá fortificado aqui. Tá fechado aqui. Cara, eu vou fechar essa parede do banheiro aqui, por via das dúvidas. Beleza! Boa doc, carai, brilhou Carai Carai Ai, me ouviu Puta Que vacilo, velho Me ouviu full, mano Ai, que merda Tava os dois, velho Puta, muito my bad Putz, muito my bad Caraca, eu muito devia ter ido na moralzinha Ai, eu devia ter ido Nossa, que vacilo, velho Caralho, isso foi muito vacilo Sério Devia ter guardado, mano O ponto ali Putz, que vacilo Muito my bad Caralho Pois é Fui, mano Burrão Eu devia ter cravado Mano, é que eu ouvi ele armando Eu emocionei quando eu ouvi ele armando, velho Eu devia ter parado na beira linha da escada Indo no chile e esperado, mano Eu ia pegar os dois malucos dando mole ali Vacilo, hein, Patófeles Caralho, mano É assim, de maneira geral Deu tudo meio que certo, tá ligado Foi vacilo, meu Dava pra ter ganhado esse round sozinho, mano Vacilei, vacilei brabo, mano Mas tem problema não A gente vai recuperar essa bagaça aqui Tem uma rotação aqui Tem essa aqui pra garantir Temos uma daquela janela B de ponta cabeça ali, vocês viram? Cuidado Tá, linha de rapel, velho Tá, linha de rapel Caralho, velho Nossa Um dronou e o maluco marcou, velho Que que tá acontecendo, mano É a Pro League, essa porra Ouviu ele já Deve ter corrido pelo corredor da janela ali Mas eu fiquei com medo, velho Salve, Eduardo Seja bem-vindo, mano Pegou uma partidinha hardcore aqui já, hein, velho A gente vai ter que dar uma concentrada braba Se a gente quiser fazer alguma coisa nessa bagaça aqui, mano Vamos aí Cantina, boa Isso, vamos girar Porque fodeu Já não temos Valk Cara, vou meter um banditizão Vamos, eu coloco um choquezinho naquela garagem ali Eu ajudo com alguma coisa, né, não? Agora isso é pegar Jäger É o jeito Cara, o Mose meio que funcionaria Meio que funcionaria aqui Mas acho que é melhor eu colocar o choque na garagem Do que o anti-drone ali Sim, José Só o Igor edita meus vídeos, mano Mas também tenho que lembrar que eu tô com lag, né, mano Posso esquecer disso, velho Outra coisa Drone TV, o cara vai vir pra cima de você, tá ligado? É tão óbvio, mano Down to 10 segundos Trimando a máquina 5 segundos To insertion You must protect your bombs From being defused by off-board Já arregaçado Meu amigo Os caras estão full pro league no bagulho, velho Nossa, meu time agora arregaçou também, né Os caras estão muito brabos, velho Porque o maluco, você vê, ele já meteu o rapel invertido ali E este no chão, cravou lá de cima pra pegar aqui Nossa, você tá maluco, velho Que isso? Ai, beleza Vamos pro ataque Menos pior Ah, o que que funciona numa partida que tá desesperadora? Cara, alguém vai precisar termitar alguma coisa Ou ibanar alguma coisa Eu vou meter uma ibanar aqui mesmo Ibanar mesmo o termite Vou meter um termiteão, velho É a vida É que provavelmente vai tá em cima lá Vai tá naquele ponto que a gente tava, tá ligado? O termite, pelo menos ele tem a coga Uma arminha decente Se eu pegar a rotação ali daquela janelinha Da mesa do Do bagulho ali Já tá suave, tá ligado? Thatcher tá Ah, Thatcher tá open, né Dizia eu ter pensado Mas eles não vão colocar embaixo, não Eles vão colocar primeiro em cima Primeiro aqui, ó Certeza, ó Se liga Vai uma de Noc Mano, então A Noc tá legal com a granada e tudo O problema é da Noc É que eu ainda não encaixei a gameplay com ela, entendeu? Aquela skill dela de ficar invisível pras câmeras É um negócio que Demanda cautela demais E eu tô jogando meio na loucura E eu gosto dela que ela é rápida E eu não, mano Eu não encaixei ainda com o boneco, tá ligado? Tipo, é legal Só porque a arma dela é gostosinha de jogar E a granada dela é maneira também, mas A true da true É que eu não vou saber jogar de Noc, entendeu? Isso me encana um pouco Pra ser honesto Repulsion device planted Reloading 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 O drone está prontos para ir. Ah, não morreu Mentira que não morreu, velho Morreu, né? Tá sem vida, morreu também Matei e morri Trocamos, eu e o Oryx trocamos Não sei Não sei se troquei com o Oryx Acho que não troquei Não, talvez tenha trocado, talvez Talvez tenha trocado sim Jager tá no Bombe B Pior que era óbvio Pior que era... Nossa, linda Fudeu, velho Puta, vai deixar a caveira meter esse clutch, mano Ah, perdemos, velho Não acredito nisso, mano Só a caveira tirar a cara que ela ganha Tava ali mesmo, tava ali mesmo Tava ali mesmo, ele não viu Perdeu Já era, essa parte daqui, esquece, mano Os caras sabem marotar, sabem marcar, sabem fazer tudo Não tem como Ah, depois desse clutch que a gente entregou aí Eu não matei o Bunk, não Não troquei, não Agora eles vão pegar aí embaixo Ninguém vai pegar o Thatcher, ó Não adianta eu pegar o Thatcher Eu não vou saber o que fazer com o Thatcher Ainda mais sem conversar com os caras No máximo eu posso tentar o Maverick E tentar fazer alguma coisa, mas A real é que fudeu já Essa partida já era Tchau, quieto Caralho, que esgoto que abriu hoje no chat Nossa, já veio quatro que tomou ban já Na lata Que isso, velho Quatro ban, mano Menos de uma hora de live É bom que eu já dei ban da página mesmo assim Os malucos, sei lá, de onde saíram Credo Estranho, né Fazia tempo que não era assim E eu não limpei os banais E aí, RB, tudo bem, querido? Então, mas e aí Fazer o que, granada? Tipo, agora não teria o que fazer Tá ligado? É mó bad Eu vou tentar fazer uma Entry certinha lá nessa garagem Na real Não vai nem dar certo isso aqui, velho Foi o Termite ali, mano Embaixo mesmo, né Nem vi, mano Os caras manjaram Todos os marotes Todos os marotes Todos os marotes Time to make a new door Não vai nem ver Drogą Bapapa Hei saiu O约 muito Los parados Reload Reload Ah, o que que tá merangando, cacete de jogo? Ah, game, não faz isso Fudeu Fudeu, velho, a porta não quebrou no meu jogo, quebrou só pro servidor Oh, beleza Os caras tá com o defuser lá no server também, né mano? Boa A esperança, pouca, mas existe Salve, Marcos Eles vão provavelmente repetir embaixo, né? O que já funcionou uma, dificilmente vai funcionar a outra, mas eu vou tentar Ainda dá, ainda dá Puxar agora um overtime e os caras emocionam Foda que o time dos caras é bem bom, mano É bem bom, e o meu time tipo é full individual Tem esse Gash Hyper que tá jogando o fino O Mitchell tá jogando fino Eu tô jogando mal pra gazete Além do meu lag, mas enfim É, Robertão, é nóis, moleque O que ele quer? O que ele quer? Eu não vou nem pingar ele Eu quero ver porque que ele tá quebrando isso aí O que ele quer? Filha da puta, pegou meu drone E aí, gatinha Você vai trazer pizza, amor? Ou a gente vai pedir? Essa é a pergunta que não quer calar, entendeu? Tô no teste server ainda, Cadu Dá pra ver quando a gente tá no teste server por causa daquela letrinha ali do outro lado da tela Tá vendo lá? TS Aí você sabe que a gente tá como? Teste serverando Teste serverado deve ser localizado e difusado Band de DNA, band de HP Boa informação Nice call out Aquela graça foi só pra fazer graça mesmo, né? É, agora eu não consegui pegar o... Ah, olha que merda Eles... Caralho, eles bugam pra caralho isso aqui Caralho, velho Eles bugam muito quando eles quebram a parede de fora Olha que bosta Encontra Reaks, guard, hide! Beleza, hide! Located a bomb Caralho, drive-over, coming up Não vem, não vem, não vem, não, 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 Não dá uma dronada porque eu to fudidasso Hum, me pegou, mas acho que pelo menos vou entregar a posição dele pro brother Rapaz, bom que jogou o fino, velho Esse maluco tá carregando, empatamos Overtime Patifinha entrou na mochilinha dos gringos e tá sendo levado pra vitória Ia, mano, o maluco foi errado, hein, velho, subiu Cê tá maluco, mano Caralho, velho, eu tô muito puto Com esse bagulho de quebrar a parede ali, mano Fudeu tudo, velho, que parada bizarra, mano Caralho, que parada bizarra, velho Cê tá muito errado, mano Eu vou de termite, porque caso eles forem em cima, o termite segura um tranquinho Caso eles vêm embaixo, eu consigo estourar a parede, entendeu? Caralho, velho Entrei na mochilinha Vambora O importante time é apoio moral Ele vai em cima, porque eles sabem jogar em cima, né Eles não vão arriscar embaixo, sendo que eles já ganharam em cima Ok Porra, eu esqueci a água, Flávia Eu não esqueci a água Eu ia fazer uma segunda live ontem Ó, viva a garrafinha térmica, hein Não vai tá muito gelador Eu ia fazer uma segunda live ontem Preparei a água Só que eu acabei não fazendo a live Aí eu vim hoje aguentar aqui no esquema Mano, sabe o que eu queria mesmo fazer? Já que meu termite não será utilizado Abri esse corredor aqui Deixa eu ver se consigo Deixa eu ver se eu ver 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 Deu não Cara, ô Julia, depende do tanto que você se dedica ao jogo, tá ligado? Eu acho os operadores normalmente carinhos, assim O passe vai te dar uma semana pra jogar antes Meio blá A não ser que você, tipo, puta, você tá muito ansioso, quer jogar e tal Aí até compensa Tipo, então, ah, mano, não jogo tanto, jogo só de final de semana, tá ligado? Aí você não consegue acumular muito... Muito renown pra ficar gastando em operador Aí nessas situaço, aí nessa situaçãozinho específico, aí sim, compensa bastante Ô, mano, a Ing tá muito forte, velho, eu tinha esquecido disso Puta, o Buck tá com o defuser Nossa, o Buck é muito chato, mano Nossa, isso foi muito mentira, caralho Ah, tinha que ter smoke Ai, ai Pulou sem vida e sem jogar smoke Ai, meu Deus O que mudou na Ing? Ela tá com granada Aí ela tá com granada e é stun dela, velho Porra, fica nice demais Ganhamos? Ganhamos, moleque Como assim? Caralho, essa foi inesperada Agora a gente vai pra defesa, né? Cara, sabe o que vai funcionar nessa defesa? Talvez Você é o Abai Que eu sempre quis Vem pra mim Ixi, os caras querem pegar lá embaixo Aí trolou Pois é, tem dois mocos do meu time Então, mano, abriram a mochila e colocaram todo mundo dentro Aí o Gachi e o Michel Ah, não O Sachi tá jogando bem também Caralho, mano Dei sorte pra caralho Que esse time E do time dos caras, coitado Só o louco Perk ali tá jogando o resto Cara, eles vão abrir essa garagem, hein? Se é rank, é rank, Matheus O Amai, ele tem um imã que atrai granadas Então Seria uma boa se fosse em cima Tá ligado, mano? Embaixo meio me Qual é que Thatcher tá open? A parada é a seguinte, mano Eu vou meter isso aqui pra dar canseira nos caras mesmo Fazer o quê? E eu vou tentar queimar pelo menos uma das cargas, entendeu? Ah, talvez eles não estão Eu não tenham pego Thatcher porque eles acham que a gente vai colocar em cima, velho É possível, sabia? Tchau, tchau, tchau Ah, mentira, lag do caralho Tá aqui comigo Porra, mano Tá aqui Não tá não Tá maluco, velho Rapaz, essa foi tença Fiz nada, fiz nada, rapaz Fui 100% carregado e ainda sofri no final Rapaz, aí fiquei até nervoso Fiquei até nervoso Até nervoso Mas foi boa partida Foi uma boa partida Pra quem assiste, pra vocês assistiram foi uma boa partida Pra eu que joguei não foi uma boa partida Foi só dor e sofrimento Mas valeu a pena